Oi gente, tudo bem com vocês? Estou parecida no vídeo de preparação de pele, que inclusive já está aqui no canal, tá? Se você ainda não viu, corre porque é um reboco de qualidade. E já tô aqui pronta, como eu gravei anteriormente, né? Então já tô com a pele pronta. E o que eu vim trazer hoje pra vocês? Um smoke, um olhão preto bafônico, que vocês viram eu usando uns tempos atrás no Instagram e vocês vieram me pedir, eu falei, vou levar pro canal. Então simbora. Então vamos lá, eu vou usar essa paleta aqui da Zanf, é maravilhosa, e é super pigmentada. Vou pegar esse caramelo aqui e vou começar pelo côncavo, tá? Elas são muito pigmentadas. Ai gente, mas antes que eu ia me esquecendo, eu vou, como eu já tô com a pele preparada, eu vou voltar com pó, porque não dá. Olho preto não dá pra fazer sem colocar o pó embaixo. Então pra não correr esse risco de cagar toda a minha make, né, eu vou colocar em excesso aqui assim, ó, só pra depois eu tirar. Se caso cair sombra preta, eu não ficar parecendo um panda. Agora eu vou continuar aplicando a sombra. Depois do caramelo eu vou vir com esse marrom mais escuro, porque eu gosto de fazer um degradê. Esse daqui misturado com um pouco desse. E aí eu vou passar em todo o côncavo. Então eu vou vir com a sombra preta, ela é meia brilhosinha, da Forever You. Olha a pigmentação desse daqui, Brasil. E ela tem uns glitter, é muito, muito linda. Deixa eu aproveitar, né, pra economizar. Passar aqui com o dedo. Olha isso! Ela é muito linda. Vou aplicar com o dedo mesmo e depois esfumar. Que é pra ficar, tipo, bem pigmentada. Agora eu vou esfumar ela. Como eu quero deixar mais pretão o meu olho, eu vou usar essa daqui da Colos. Ó. Ela é a cor 219. Esse daqui, tipo, é... É muito preto. Agora eu vou esfumar esse preto. O segredo do smoke ficar bonito e esse degradê, essa transição do preto com laranja, é você esfumar bastante. Porque fica feio não fazer a transição das cores. O esfumado, eu já dei essa dica lá no Instagram. Sempre pegar na ponta do pincel, nunca aqui, tá? Porque senão você não consegue fazer um esfumado bonito. Pra mão ficar mais leve, sempre pegar na borda do pincel. Vou vir com esse delineador em gel, só pra fazer a raiz e ficar bem pretona, da Meslare. Ó, ele é preto e é muito bom. Esse é o único delineador que eu conheço que é bem pretão e que seja assim, só que ele é bem fosco na hora que ele seca. O delineado feito, na verdade, ele não vai nem aparecer, né, gente? Mas eu gosto porque ele dá um acabamento no smoke. Eu vou tirar esse excesso do pó. Agora eu vou vir com a mesma sombra que eu usei no côncavo, esse marronzinho, e vou passar embaixo. E vou pegar essa daqui mais pigmentada da Colos, que é a que eu usei no final do preto. Vou usar essa prova d'água, da Kiss New York. Pra colar os cílios, eu gosto dessa Super Strong Hold, da Kiss New York. Ela é, não sei se eu não me engano, ela é 48 horas. Ela dura horrores e não deixa os cílios soltar, é muito boa. E eu sempre gosto da branquinha pra não ter risco, né? Então eu vou colar os cílios e já volto. Já coloquei meus cílios, já está aplicado. Olha que lindo o resultado do olho. Na boca, como o olho já tá bem forte, pretão, eu gosto de deixar a boca mais suave. Então eu vou usar isso aqui da Essence, Color Boost. E ele é um gloss com cor, é um tom de nude. Olha que linda. Ai, muito bonito, gente. Vou retocar o iluminador, porque eu passei o pó, esse daqui da Ruby Rose, que eu usei na preparação da pele. Vou voltar com ele aqui, olha. Vou voltar com ele aqui. Então é esse o resultado da make, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Então tá aqui o smoke que vocês tanto me pediram lá no Instagram, viram usando outro dia. Eu gosto super e a boca mais nude. Eu acho que dá uma equilibrada na make. que eu amei. Me contem aqui nos comentários o que acharam. Lá no Instagram também, tá? Não esqueçam de ir lá, me seguir. Deixar seu like e aproveitar e se inscrever aqui no canal. Combinado? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!